Todas as unidades, rouba estabelecimento. Rouba estabelecimento. Todas as unidades, disparo e disparo. Onde que é disparo? Só tem esses dois pontos de interesse que vão ver. É o 23-045, você cai em 2 horas mais de 53, você cai com 10. Tá bom, poste com o melhor, mais de 10 minutos. Onde que é que é? Uma das artilhas 229 em frente ao Acacadão e Hermina Aida. A solicitante, Charles 04, 20 milhares, você cai ali. Eu não posto gasolina. Não é? Não me iluda aqui, senhores. Estamos passando de frente um ponto de interesse. Charles 01, nada contra a base, Charles. É isso. Segunda-feira tomando a cachaça. Já voltaram ali para trás. Tem alguém dentro do Fox. Tem não. Ele é morador de rua. Teve disparo de arma de fogo, rouba estabelecimento. A viatura já foi entregue. Está muito bonita. Estamos trabalhando com o mod do Vigílio hoje. Praia blazer do nosso grande amigo, parceiro Vigílio. Fardamento do Tenente Almeida. Vamos passar lá no posto de gasolina. Vamos olhar essa viela aqui primeiro. Vamos ver. Vamos ver. Tem ninguém armado. A comunidade está vazia. Estou vendo. Estou vendo. Vamos olhar a placa. Tem uma maré ali no posto de combustível. A gente está atrás de uma maré que foi usada para poder efetuar alguns assaltos. Estou com as mesmas características daquela maré ali. A mesma cor. Quatro portas. São quatro comunidades que tem aqui em volta. Vamos voltar e vamos olhar a maré. Estende gente dentro do carro. Tem. Motorista e passageiro. Motorista. Desce do carro com a mão para cima aí. Só o motorista. Oxi. Que isso, mano. Que isso. Já meteu o louco e saiu fora. A maré está com turbo, é isso? Copom, a equipe de força tática está perseguindo uma maré. Quatro portas. Cor marrom. Claro. Que é sério. Provavelmente é a maré que estamos procurando essa semana toda. Vamos na captura, pessoal. É eles mesmo. Vou chamar mais uma equipe de força tática para apoiar a gente aqui. Porque esse cara não pode fugir. Isso. Força tática fechou a maré. Isso, garotos. Calma, cautela. Eles podem estar armados. Só vamos, só vamos. Já perdeu o capô ali do carro. Olha ele fechando. Que arrombado. Vamos. Vamos. Não podemos fugir, não. Tô concentrado aqui numa areia ampla. não fugir. Isso, vai. Agora eu te pego, arrombado. Desce. Bora, filho. Aí, fecha, 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 fecha. Vai, enrolado. Vai, filho. Casa caiu para tu. Enrocoça o carro. Isso, garoto. É agora. Vai, vai, vai. Dá a volta, dá a volta. Isso, desce. Desembarca, desembarca. Casa dele caiu aqui já. Dá ali no pneu. Pneu. Está armado, está armado. Está armado. Está na mão. Você está louco, irmão. O que foi isso, cara? O que foi isso aqui? Está todo mundo de boa aí? Está algum policial machucado? Cadê? Está todo mundo? Deixa eu ver. Ó a situação que ficou aqui atrás, irmão. É isso, rapaziada do céu. É isso que é um patrulhamento de responsa. A situação que ficou, Maranhão. Força tática, irmão. Quer trocar tiro com a PM? É isso, cara. Afinal, vai ser sempre o mesmo. Vou fechar aqui a rua para não vir ninguém, irmão. deu ruim aqui para a maré. Caraca, mano. Que trocação de tiro insana. Opa, atualização disponível. Autodesk. Tá, vamos lá. Vamos revistar os dois aqui primeiro. Vou fazer uma revista primeiro nesse cara. Os dois parceirinhos aí, ó. Valeu, guerreiro. Obrigado aí, viu? TKS pelo apoio. 90 pinos de pó que esse cara está falando. É os caras que a gente estava procurando, ó. Semana inteira atrás desses vagabundos aí, ó. Estava tocando o terror aqui na cidade, roubando caixa eletrônica, roubando veículo. 30 gramas que esse cara também. Os dois com droga, os dois armados. Vamos fazer o seguinte, irmão. Trocou tiro. IML, cara. Não tem conversa. A galera... Ah, oi, Bob. Chama a emergência, pô, mano. Não vale a pena, né, cara? Deixa o meu parceiro verificar a maré. Vou verificar a maré onde o vigílio está insano, cara. Uma camiseta, beleza. Tranquilo. Vamos verificar o emplacamento agora. Cadê? O IML está chegando. Vamos tirar aqui agora para não atrapalhar o trânsito. O IML já está aí. Não vai atrapalhar, não, mano. Deixa aqui de boa. Vamos revistar, ó. O pessoal da polícia civil chegou aí, ó. IML, rapaziada. Copom, verifica para mim aí. Quarto negativo, tango, fox, eco, nono, primeiro, sétimo. Esperar o pessoal passar para a gente a característica da maré. Eu acho que é o cara que a gente está procurando. mano, ele é roubado. Vai, eu estou falando ela mesmo, ó. O produto veículo de roubo. Ô, Copom, a maré está na mão, que se eles puderem mandar o guincho aí, estamos aguardando. Cara, o mod do vigílio está insano. A maré ficou da hora. Olha isso, mano. Bateria, mora. Caraca, virgilão. Vai, ô, irmão. Na moral, está brabo os seus mods. Vamos chamar o guincho para a gente remover. O guincho já está chegando aí. EKS. É isso, ó. Virou estatística, trocou tiro com a força tática, não deu para os bandidos. Como eu falo para vocês, vida do crime. O final sempre é o mesmo. Ou é no saco preto, ou é aqui no porta-mala da VTR. Beleza? Põe isso na cabeça de vocês, irmão. Sigam uma vida honesta. Sejam pessoas honestas, beleza? Vamos lá. Esperar o pessoal do IML sair. Deixa o like. Não, se chegou até aqui, você já explodiu de like, né, mano? Você já comentou. Desejando aí uma boa semana para todo mundo. Comenta de qual cidade que você está assistindo os vídeos. E dá uma conferida se você é inscrito aqui no canal. Demorou? Tamo junto. Valeu. E até a próxima gameplay. E aí E aí Obrigado.